Hernandes Celulares, no centro da cidade de São Raimundo Nonato. Procure-nos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Hernandes Celulares, aqui no centro de São Raimundo Nonato, na praça. São Rindade de Carte número 14. O maior e o mais variado estoque de... Capim e Perico da região. Visite-nos e comprove realmente os nossos estoques e os nossos preços são os melhores da cidade de São Raimundo Nonato. Celulares e... Acessórios de assistência técnica. A melhor do São Raimundo Nonato. O Bruno Massa aqui atrás, já ouvi. Alô, quem está falando ali atrás, quem está falando é o nosso amigo Bruno Massa. Bruno Massa, olha ali. Olá, Bruno Massa. Olá, Bruno Massa. Cadê o Bruno Massa? Já ajeitou o seu telefone aí? Já está aqui do jeito, do esquerdo. O Hernandes. Oi, meu amor. Hernandes, Celulares, estamos nos encontrando aqui com o nosso amigo Bruno Massa. É, Moira. O grande músico, o grande nome da música popular brasileira aqui na região. O menino que vem se fazendo aí, é com a ajuda de Deus, único e exclusivamente, porém, vem decolando aí e fazendo suas... Fazendo os shows. Sempre, suas apresentações aí normalmente. E aí, mas você tem recebido aí assistência por parte do governo e tal? A nossa classe é importante, o povo sabe, que a nossa classe é uma das mais periodificadas. Todo mundo sabe que a gente parou de fazer shows e apresentava muito tempo. Vamos ser os últimos. Ninguém sabe nem quando, mas que volta e se volta. A única ajuda que teve foi daquela ali, Alckblen. Mas só foi um aí, tchau. Aí ninguém lembra mais de música. Mas quando está todo mundo de shows, é bom, hein? Está certo, meu querido amigo Bruno Massa. Um abraço e até a próxima. Tamo junto. Pode gravar, Zé Almeida. É isso aí, Bruno Massa. Aí, Hernandes. Aqui, Hernandes, você não acha. Hernandes. Esperando para ser atendido, nós vamos dançando. Olha o show aí, ó. Com o Bruno Massa aí. E a gente aqui pra ver. A gente ser atendido, rapaz, vai pra mim. Hernandes Celulares, no centro de São Raimundo Nonato. Visite-nos e comprove nossos preços e o nosso estoque. São realmente compensadores.